Olá querido povo de Deus, estimado dizimista da paróquia Imaculada Conceição de Araripina hoje, segundo domingo do mês, dia da devolução e consagração do dízimo ao Senhor estamos aqui no pátio de obras da Casa de Acolhimento para Dependentes Químicos com a Pastoral do Dízimo, foi uma manhã de espiritualidade, de oração e de partilha estávamos também rezando por você e por sua família traga o seu dízimo para devolver no altar do Senhor e se você ainda não é católico dizimista, passe a devolver o dízimo na nossa paróquia que Deus abençoe e viva todo católico dizimista